Música Mais uma longa reunião extra da comissão mista nesta quinta-feira. O deputado Henrique Arantes, segundo vice-presidente da casa, anunciou que faria obstrução na votação de matérias e por várias vezes pediu verificação de quórum. Eu não tivesse, por jeito, tinha mandado ordens. Mandou ordens? Todos os processos apreciados foram da governadoria, entre os aprovados, o que incentiva o comércio exterior no Estado por meio de redução de ICMS. Também foi aprovada alteração no Código Tributário com estímulo para locadoras de veículos. A comissão mista aprovou ainda a inserção do programa Primeiros Passos no plano plurianual. Apesar da iniciativa do Executivo, o deputado Carlos Antônio fez a defesa da matéria, que, segundo ele, vai permitir o aumento de vagas em creches. O alcance social desse projeto é muito grande. Hoje nós temos um déficit no Estado preocupante, só de vagas de creches. Nós temos aí aproximadamente 315 mil crianças necessitando dessas vagas. Na pré-escola, que é de 4 a 5 anos, nós temos um déficit de 64 mil. Na questão das creches, Goiás ocupa a 22ª posição, que é vergonhosa em nível nacional. E na questão da pré-escola é o 19º. E aí o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, manda para essa casa um projeto em que garante parcerias com a injeção financeira do Estado com os municípios, para que a gente possa reduzir esse déficit que hoje existe, tanto com relação a vagas de creches, como também para a pré-escola. Legenda Adriana Zanotto